E essa é pra você que procura qualidade, acabamento e precinho bom. Você quer morar bem? Então presta atenção que eu falo de edifício Toulouse. São apartamentos com três dormitórios, uma suíte, uma ou duas vagas na garagem, closet e um dos dormitórios. São 88 metros quadrados de área privativa. Acabamento excelente. A gente vai falar um pouquinho do acabamento e no final você vai conferir o preço. Você vai falar, não acredito. A qualidade que ele oferece, o acabamento que ele oferece, pelo preço, realmente está super barato. Bom, vocês vão entregar o apartamento com piso laminado aonde? Olha, vai ser entregue todo com piso laminado, na sala e no corredor. Nós temos também nos carpetes, todos entregues já com carpete 6 milímetros. Nos dormitórios, né? Olha, persianas de rolar, que é excelente, nos apartamentos antigos você encontra. É um produto de primeira qualidade, eles vão oferecer pra você também detalhes em pastilha, na fachada. Você tem elevadores Atlas, você tem piso Secrisa, Deca e muito mais pra você. Imagina todo esse padrão, toda essa qualidade pra você. Na área de lazer, piscina adulta, infantil, solar, salão pra festas, convivência, espaço multiuso, playground, churrasqueira e a localização é muito boa. Gente, você está perto de metrô, você está perto de tudo que você precisa. Mas aguenta aí que a gente vai falar o preço no final. Eu tenho certeza que você não vai acreditar, não. O preço, você vai falar, meu Deus do céu, com tudo isso que eles acabaram de dizer, com essa qualidade, com tudo que eles oferecem, já com piso laminado, já é uma boa economia que a pessoa faz, não é mesmo, Leite? Exatamente. Agora, o que eu tenho perto aqui? Nós estamos a 900 metros do metrô Conceição. Pertinho. Nós temos o shopping Plaza Sul, supermercados, nós temos toda a infraestrutura da região, aqui da região do Jabaquara. Avenida do Café, Bandeirantes, Anchieta, Imigrantes, o shopping, como ele diz, supermercados, escolas, bancos, tudo. Agora, olha o precinho. Quanto você acha que vale? Mais barato que isso. Quanto? A partir de quanto? A partir de R$ 109 mil, super facilitado com as condições da Caixa Econômica Federal, você vai poder usar o teu fundo de garantia, e gente, aqui você vai fazer o negócio, é mais fácil do que você imagina. De segunda a segunda, das 9h às 19h, na rua Lucrécia Marcial, 224 Conceição, 30661200 é o telefone, vendas Fernandes Mera, Cetro Construção e Incorporação, é qualidade para você e para a sua família, você não pode perder. Venha fechar o negócio, porque você não vai se arrepender. Preço mais barato da região. Vem pra cá.